E aí beleza, passou o tempo e aí começou, eu descobri uma live no Facebook de um desafio de uma pizza no Rio de Janeiro, lá em Caxias do Sul, que era assim, dava 3 mil pessoas nessa live assistindo no Rio de Janeiro, virou assim, era uma pizza de 80 centímetros, tamanho de uma mesa de barra, e aí eles faziam essa live, dava assim cara, todo mundo, ah vamos ver aqui quem que vai perder hoje e tal, dava uma galera, eu falei cara, se eu fizer esse desafio e conseguir, 3 mil pessoas já vão saber que eu existo, entendeu? Só que assim, meu canal Corbute Eats, um nomezinho difícil de falar, eu falei, o que eu vou fazer velho? Aí eu fiz uma plaquinha na gráfica com o nome Corbute Eats, o símbolozinho do YouTube, eu falei, eu vou chegar lá, vou colocar a placa na frente assim, e vou comer uma pizza, e eu fiz isso, a gente foi pra lá. Tinha que marcar lá ou chegava e fazia? Tinha, eu marquei, e cara, a gente tava na casa do amigo nosso em Botafogo, só que assim, era Caxias do Sul, mas era Caxias assim, lá na Serra, tá ligado? É, foi, e a gente foi, era 18 horas que abria, falei, cara, é um lugar longe pra caramba, vamos sair mais cedo, e essa é a hora do rush, entendeu? A gente demorou quase duas horas pra chegar lá, foi um negócio absurdo. Aí chegamos, aí beleza, coloquei a plaquinha, eu tava com uns 500 inscritos, mais ou menos. E aí beleza, fui, comi, comi em 15 minutos, cara. Foi transmitido na live deles? Foi transmitido na live deles. E você gravando pro seu canal também. E eu gravando transmitido. É, todo mundo assim, enchoque. Além de ser de 80 centímetros, era com muito recheio, com muita cobertura. É, ela, ela devia pesar uns 4 quilos, uns 4 quilos e pouco. Nossa. Não era muito fina, mas também não era muito grossa. E a cobertura, o que que era? É, então, eu escolhi os sabores, eu acho que foi mussarela, calabresa, e eu pedi um tanto de chocolate, um quarto de chocolate. Uma hora eu que eu fiz. É isso que eu ia falar, cara. Porque, cara, tinha uma, um dedo de espessura de chocolate na vida. Os caras puxaram o chocolate lá. Puxaram o chocolate, e aí assim, foi onde eu mais namorei, eu comi a pizza, rapaz, gente, chega no chocolate e eu, putz, mas tudo bem. Mas tá comendo por pedaços mesmo. É, na verdade, eu pedi pra eles dividirem em 4, eu enrolei a pizza que não tapete e comi, velho. Mas aí, depois eu até vi que não é muito bom, é bom assim, realmente. É melhor, seria melhor como? Melhor, assim, se eu pedisse pra eles cortarem quadradinhos, fica melhor. Ah, pode crer, né? Porque se você enrola muito, fica difícil de mastigar, você tem que fazer mais força pra mastigar, entendeu? Caramba. E aí E aí Tchau, tchau.